Olá, gente! Quem fala aqui é o Mishka Janssik Ganges, de PH Minas Gerais. Falar mais uma vez sobre previsões de 2022. É um ano nada muito promissor em termos de muitos conteúdos, principalmente na nossa moeda, inflação, né? Tanto de lavar jássico, CPI, né? Uma coisa alaçosamente. E falando sobre o PT, o Lula não será preso, como disse Niu, muitas pessoas que disseram que ele poderia passar por vários conteúdos. Gritou a Exum em primeiro lugar. Nenhum jogo de bússia, quando gritei Exum, significa que realmente não é um ano que não é o PT, ou outros assuntos, desagradavelmente, irão impedir ele de concorrer às eleições do ano 2022. Isso eu te falo porque está escrito. Mas o mais bacana é que vai ter vários períodos mais promissores do que foi o ano 2021. Depois de pandemia, previsto por mim, tá? Por mim mesmo, tá? Não teve um Mishka que acertou isso sem eu. Eu tenho provas, né, gente? Não estou, não só prego na parede, né, gente? Ah, Maria. Só para o seguinte, Em termos de cantores, atrizes e até mesmo pessoas de grande, né, um ano muito bacana, você dá vários lançamentos. E outra, vamos parar com essa coisa de alimentar um espírito que já foi. O espírito não tem dinheiro nem de alimentar ele próprio, que já achou, não dá lembrança, né? E vai ter outros socorridos. Público sorrir, que é de graça. E em 2022, ele vem trazendo um íncone muito bacana, porque vai ser um ano de muito conteúdo, voltado de muitas colheitas. Aquelas pessoas que não tiveram conteúdos dentro do ano 21, poderá ter em 2022. E Iverda Zangalo é uma delas. Grande aproveita, aproveita sua vida, minha filha. Tem o quê, né? Bingo. Simara. Tome cuidado. Não fique investindo em sua cabeça, ancestrais, a mente. Algo necessário. É só uma virgem, um místico, que eu sofri dentro do Keto e do Cantuá. E outra, terapeuta holístico, tá, gente? São 38 anos de amor. Mítica, então. Olhando a área sentimental, é um ano muito bacana, voltado nessa área. Apesar que vamos ter diversos períodos, tanto positivo e negativo, diz o Jogo de Búzios. Por quê? Porque é um ano que traz, entendeu, tanto um lado de união, como o Jogo de Búzios acabou de falar agora, um em cima do outro. É um ano de racionalia, de conteúdo, amar um para com os outros. Vai ser a minha palavra-chave desse ano que estão entrando, né, minha gente? A Maria. É o ano do amor. Porque o amor supera tudo. O amor é tudo. Só basta você ter a elaboração do que significa o amor. Não é um ano fácil. Os três primeiros meses, a inflação, o desemprego, a greve. Aqui no Brasil, oxe, a Maria. Fica, mas tem que ser a saúde, querido. Porque o ano que vem, é o ano que sua saúde vai ter um período do mês com a gagem, mas nada muito agravante. Presta atenção. Bill Clinton passou por um período muito negativo. Esse ano, 2022, quer dizer, o ano que vem, vai ser um ano totalmente, meio alastrosamente. Vocês falam o que eu falo rápido, né, gente? Graças a Deus. Por isso que é só bom que eu faço. São, de conta, são 38 de amor, de carinho, de música. Então, a todos vocês. Vamos lá. Bill. Já falei. Shakira. Jennifer. Nossa Vásica Antoiteriana. Anitta, você tá dentro desse jogo de meus dibúzios. É um ano de muito brilho, mas tome cuidado, criança. No ano 2022, porque o ano não traz um ano muito benéfico em termos de alguns sentidos. Fica mais atenta, principalmente com os inimigos que estão ao seu lado. Ok? A sua carreira internacional, ela vai ter que se estender. Porque você vai soltar a vida de DVD. Ah, não tá de merda. Merda, seu ador, coisa boa, tá, gente? Tua merda na cabeça. Tá? E outra aqui, no Brasil, esse Bolsonaro, que vocês se elegeram, ele não fui eu. Crianças, ele vai, não sei, mas só sei que o PT pode ter a garantia em 2022, tá, minha gente? Sérgio Moura, eu vou deixar um recado bem grande pra você, criança. Vocês estão sentindo? Não se sentem tão? Porque ainda tem quatro candidatos da presidência da República, Bolsonaro, você vai me perdoar que você não ganha em 2022. Ok? E muitas pessoas, em termos de Olimpíadas, tem futebol, tem brasileirão, tem muitos conteúdos que eu vou soltar bastante, especificamente. Porque viver uma vida de um ministro, não é fácil, não é, minha gente? Porque eu vou nos quatro cantos do universo, tá? A minha acha boa sorte, a chance de ganhar mandando aquele gostoso pro universo. Maravilha, 931-984-975-895, meu celular pra marcar consulta, ok? Minha acha. E aí, Obrigado.